Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a gomila? Esse é o meu canal Naves Baixas e mano, tamo de volta aqui com mais um vídeo e é o seguinte mano Hoje o vídeo vai ser o seguinte, tá de noite já, a gente vai ficar meio zoado de noite, mas eu vou gravar pra vocês só o início do vídeo aqui Que nós vamos mexer no gol do Eric, o Eric tá descendo aqui, pra gente mexer nos amortecedores traseiros Aqueles amortecedores que eu tinha mostrado pra vocês, que é os dois menos 10, menos 10 os traseiros Vamos trocar as bolsas, trocar os amortecedores né, colocar as bolsas no amortecedor Não vou mostrar essa parte de colocando a bolsa, porque eu já mostrei no meu, então é a mesma coisa Vou mostrar ali como que tá o carro, a altura que tá e depois como que vai ficar Ele vai largar o carro aqui pra mim e amanhã eu vou descer lá na líder pra gente cortar um pedacinho atrás daquele suporte do para-choque Não sei se vocês estão ligados, mas no suporte do para-choque traseiro o pneu pega, porque quando baixa pega ali Eu não sei que diabo que deu, um lado pega e o outro lado não pega Aí eu vou descer lá, o Gabriel vai passar a lixadeira lá e vamos colocar umas anilhazinhas As anilhazinhas de para-choque na traseira também, que nem tem na frente do carro dele Eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá a altura e depois como que vai ficar Aí amanhã eu mostro pra vocês lá nós debulhando, passando a lixadeira lá e colocando as anilhazinhas, demorou? Então acompanha o vídeo aí, na hora que ele chegar nós filmamos aí pra vocês, demorou? Tamo junto E aí, cara, eu posso filmar seu carro, cara? Seu carro baixudão Tudo fudidão Baixudão e fudidão Cara, se o carro não vai levantar nada, cara Se o carro não vai levantar nada, cara Carro tudo alto, cara Você é o cara, meu irmão Eu não Um dia eu ando baixo Tchau Você é pedo aqui, cara? Não, cara, mostra aí Vou contar a cagada O que tá acontecendo, meu irmão? Tudo certo, tudo certo Sem gambiarra, só por enquanto Não, 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 não Aqui que tá tudo pedido Comeu mais um pouco, vindo Cinco os dedos Vamos ver quanto que vai ficar depois Vou mostrar a mostrando Depois vai ficar aqui aí, hein? Montando a morcelê Agora vai ficar 10 centímetros mais, ó Se tudo der certo Vai cortar essa porra Cortar fora tudo, fi Chama Vamos, vamos, vamos Vamos colocar em dois macacos Pra fazer uma merda só Só cair logo de uma vez Ele é acostumado a ficar no chão, velho Ele é acostumado a ficar no chão, vejo, pro lado E aí, chão Pega aí a traseira Aí, fi Quase ali Tá aí, fi Ah, agora acho que tá bom Antes tava dando cinco dedos Agora tá dando dois Dois dedinhos apertados Tá doido Agora ficou massa Mesma coisa que o meu, o meu também é de lado Ficou mais jogado pra trás o eixo É estranho demais, moço Olha o torno do carro Tá doido É o câmbio, po Ai, moço, tem que ter dó não Não, é o que não tem dó Não, é o que não tem dó Não, não, não Arrampa, tá Eee, desgraça Pelo menos o motor tá seguro, gente Baixo é pra raspar Baixo é pra pegar mesmo Angarina Ah, mas tá bom ainda, gurizada Dá pra moer um pouco Fica imaginando como é que esse cara troca o óleo O Ivan que trocou pra ele Toda vez Quer dizer, ele correu Olha que abriu Você achou que ele tá quebrado Ele tá doido, gurizada O gurizada é doido Até o piso E cima aqui Poxa Ué Tanto tu raspar o meu colchão Ficou lá, velho Vai ter passado em algum lugar Ué Tanto pra aqui Olha aqui, ó Daí ele vai raspando E isso aqui é tudo As fagulhas do trem, ó Vai colando nele, ó É que ele tem dó De perder os pedaços E botam imos Pra ficar na frente E cola aqui atrás Se agradeço Cada um, meu amigo Tá doido, mano E parece um imo mesmo, ó Mas é um imo Não é, gurizada Pra cima, pra cima E aí, menor, o que você acha disso aí? Tá muito doido O Guri é doido Um pouquinho rapa mesmo Era o sonho do cara, né, velho Sempre foi o sonho do cara Ter o bagulho baixo Isso aqui pegou onde, velho? Fiquei no arroz, tá o óbvio Tudo alto, tá baixo? É, ele não Mas aí nem entra em casa, né Tudo alto entra em casa Estudando como fazer mesmo Não sei Ora, cara Debuia aqui assim, ó É só cortar? Só cortar Ele falou pra cortar O que você fizer aqui Você faz do outro lado Ele falou que quer os dois igual Igual não, mas O que você debuiar aqui Você debuiar lá Tá bom Portanto já não pegar na roda Nem o que deu Você viu, cara O ortecedor Infinite suspensões Fitness Um fitness Bora, cara Bora, cara Bora O que você vai cortar aqui Essa perola aqui Esse cara é o cara Gabriel Kustos Christoph Schicks Vamos, vamos, vamos Quer cortar seu carro? Gabriel faz isso por você, cara O que você acha? É pra mim o carro Aqui, ó Seu carro nunca mais será o mesmo É o mesmo Me chama Me chama Gabriel, o que ele mais gosta é isso aqui E a outra que tá lá dentro, ó Um pouquinho maior que esse Falta pra você, cara Gabriel, você traz alguma coisa pra ele cortar Ele chega a brisa aí dele Ele só não gosta de cortar o carro dele Mas dos outros O outro ele tentando tirar Um toca O outro ali andando à toa Trabalhar, cara Saiu Aí, aí Agora fodeu Pô, mas você é foda, hein, bicho Vai ter que debuiar Aquele trem inteiro Qual? Ski? É Senão não cabe DVD Ski? Teria que tirar aquele lá Pra ir colocando e vendo A gente vai pegar Só vou tirar agora, né? Vai até solda nas caixas aqui Não brinca não No serviço Não vou nem olhar Pra ele que eu não tô de boa Ah, Gabriel da solda Pessoal pelo lado bom Se entra água por aqui Tem um buraco aberto aqui embaixo A água entra aqui e esporre lá Exato Aí, ó Montinha, top Passa um capelzinho Para achar que tô meio aberto De leito, pô Tá zero É, velho Gabriel, cara Movimento Já debuiamos aqui Já vendemos um DVD Ih, de graça Fazendo leilão do carro Só tu falando Ele tá vendo também Ih, desgraceira Chama Tão anilha até só atrás O homem quer dinheiro, cara Tudo bem é novo O homem quer dinheiro, cara Estamos em andamento Aqui, ó Na desgraceira Chama Outro lado cortado Chama, chama Pra ver, né Se para de pegar As caçam Montinha aqui Só pra não entrar água Isso aí Chama Aí, te aperta Ou te afrinde Chama No flick Rodaio Tem em casa mais, hein É, louco Parece que é maior Você tá doido Tá aí, ó Cortado Cortado Mais um Ó, gato, gato Que merda O dia tem o compressor Do homem Chama 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 Só fechar o para-choque aqui Com uma abraçadinha Chama E vê se anda, né Serviços de qualidade Gabriel Visto fix Visto fix Preparações E linder, pneus e roda Chama Gabriel aí Na bala Pra furar o negócio Ajustes finais Ajustes finais Últimos detalhes Agora é só tiro Tudo em gambiarra Fale com o Magabriel Que ajuda aí, amigo É, deixa o dedo bem aí Pra você ver É, bem aí mesmo Daí escapa aqui Toma Foi triste Era uma vez Um dia Oferecimento aqui, ó Gasta, gasta, polimentos Vamos lá Vamos lá Pra subir pra nós Gasta, gasta, polimentos Tá tirando, gasta, gasta, gasta Chama Vota o touro ao Perdinando aqui, ó Perdinando Desgraçado Filma o bora dele lá Que ele tá ali Fala que você nunca viu o bora dele Agora lá Agora que eu desliguei Fala de milha Tá ali, tá ali Agora eu filmei Isso vai dar certo Nunca fiz isso, né Ah, furou Tá bom, já é o começo Mas vai dar certo Mas chega a sair uma broca dele Aí fez o buraco Longe Um pouquinho mais longe agora Acho que vai ficar mais Ô, tá bugado o botão aí Quando você perde Ele desce uma vez Tá ligado? Dá pra moer, doido Acha aí, cara? Pegue um golin Aê, meu guri Filézinho Não tá pegando não Tá ligando a traseira Tá bugadão Tá bugado, galera Espera fazer um pouco de ar Baixa ele tudo A frente Calma, calma Calma Vocês viram ontem lá Cortamos aqui Foi cortado aqui fora a fora O suporte do para-choque Pra parar de pegar no pneu Tá ligado? Agora tá pegando aqui Em cima aqui Quando baixa tudo, né Pega em cima Aqui também foi cortado E tal Aqui desse lado Até colocou uma abraçadeira Aqui pro para-choque Ficar fechado e tal Até ele comprar Anilhazinha Pra ficar filézinho Tá ligado? Também tá pegando em cima Agora Aqui a questão do para-choque Que pegava no suporte Que não tá mais pegando Na verdade era do lado de lá, né Mas aqui Foi feito os dois lados A mesma coisa E aqui tá desmontado Por quê? Que deu bem A nossa suspensão dele Aqui, ó Até o bloco tá aberto aqui Deu bem a nossa suspensão dele Tá? Ela tá baixando de uma vez Não sei o que que tá acontecendo Tipo, tá travando a solenagem aberta Mas isso aí é assunto Pro próximo vídeo Só mostrar pra vocês aí Que deu certo aqui a questão Não deu pra testar muito bem Mas já ajudou pra caralho Já livrou bastante A questão aqui de suporte Porque pegava bastante no pneu Tá ligado? Aí a gente passou as rodas Da frente pra trás E as de trás pra frente, né Ficou filé Que tá andando com 65,40 Se fosse um 65,35 Que ia ajudar bem mais Que ia ser mais baixinho Tá ligado? Mas ficou filé Hoje à tarde eu vou mexer ali Aí eu filmo pra vocês Mostro certinho Qual que é que deu ali Mas aí sai no próximo vídeo Demorou? E é isso aí, gurizada Se vocês gostaram do vídeo aí Já deixa aquele like aí Se inscreve no canal Não esquece de compartilhar o vídeo aí Pra tá ajudando a gente a crescer, mano Esse golzão aqui tá top demais Vamos fazer ele andar Vamos fazer voltar todos os trens aí Que isso aqui é top, fi Logo, logo ele vai fazer uns trampinhos aqui Deixar o trem zero E é isso aí Vamos organizando aqui Ajudando ele E é isso aí, gurizada Tamo junto Valeu Falou Fui 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 Obrigado.